O céu azul e a água quente, o sol queimando e onde os titãs estão? E eles estão em um iate, eles têm um iate. Seu nome é Titãs, iate dos titãs. É grande o iate, é um super iate. Foi tão divertido, muita dança e comida. Quando de repente o mutano então gritou. Uma onda imensa bem em cima dos titãs, tentaram dar a volta e não deu tempo pra fugir. E a onda violenta no iate então bateu, mas todos foram saos, quase nada se perdeu. Foi quando uma ilha de repente apareceu. Robin então gritou e começaram a gritar. E eles ficarão aqui por mais um dia. E provavelmente que por cinco longos dias. Por cinco longos dias, por cinco longos dias, por cinco longos dias...